Essa atividade é nova para nós, porque eu era funcionário, trabalhei por 30 e poucos anos na antiga sadia BRF em Concórdia, me aposentei, a gente resolveu vir para um sítio, aí meu filho quis vir comigo e a gente está tentando essa nova atividade para ter um outro ganho, para fazer um outro tipo de trabalho, para ver se dá certo. Eu acho que vai dar, né? Sem auxílio da prefeitura a gente não consegue, porque a gente depende de máquinas, depende de ajuda, depende de outras coisas. Então, teve o prefeito, o vice-prefeito, os secretários todos, quando a gente pediu sempre nós auxiliou e teve aí, quando a gente precisou sempre colaborou com a gente. Eu acho que você quando começa um projeto, você tem que ter uma expectativa boa, porque se você começar um projeto e você desanima no começo, então a coisa já se perde pelo caminho, né?